Opa, aqui é o Carlos, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo sobre importação, falando agora sobre como você pode conferir a sua mercadoria na importação antes do início do despacho do aneiro. Um dos grandes problemas, se não o principal, é ter a certeza da classificação fiscal e de uma descrição completa. Mas nem sempre isso é possível apenas com a documentação enviada pelo exportador. Por mais que você se esforce, fica ainda alguma dúvida de um ponto qualquer. E olhar essa carga antes da entrada na Receita Federal é o mais adequado. Mas a pergunta é, isso é possível? Há como olhar a mercadoria antes de apresentar os documentos para despacho aos órgãos competentes? Fica comigo que eu vou te explicar como isso acontece. Que bom que você está de volta. Aqui no Comex Blog, somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Nos dedicamos a impulsionar o comércio de importação e exportação de pequenas e médias empresas, seja por treinamento online, serviços aduaneiros e consultoria empresarial. Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site e conheça tudo o que temos. Antes de começar, você está vendo aqui na lateral um ícone para se inscrever? Faça isso agora, que sempre que eu tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse conteúdo, ok? Muito bem. A índice M é o item mais importante do despacho aduaneiro. Ela deve ser analisada antes do embarque da mercadoria, mas ainda assim pode ser necessário conferir uma ou outra coisa nessa mercadoria antes do registro da declaração de importação para se ter certeza do enquadramento tarifário. Um produto pode mudar a sua NCM, caso o material constitutivo seja outro. Por exemplo, um artefato de decoração de plástico está enquadrado no capítulo 39, enquanto o de borracha está no capítulo 40 e o de madeira no capítulo 44. Além das obrigações administrativas, a carga tributária pode mudar completamente, ela pode ser completamente diferente. E como ter certeza de que o produto é de plástico, borracha ou madeira? Conferindo fisicamente. O despacho aduaneiro se inicia com o registro da declaração de importação. E diz um ditado muito popular no comércio exterior que há três coisas na vida que nunca mais voltam. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a DI registrada. Qualquer alteração posterior a esse registro incidirá, no mínimo, uma multa de 1% do valor da carga. E essa multa começa com R$ 500. Logo, é vital conhecer por completo a mercadoria que está lá, saber dos seus detalhes e assim ter a certeza de que o que vai ser declarado para a Receita Federal é a expressão da verdade. Ou então, o bolso do empresário vai doer. O artigo 711, inciso 3, é o mais popular no regulamento aduaneiro. Nele está escrito que omitir ou prestar de forma inexata informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro é passível de multa de 1% do valor da mercadoria. Com isso, é condição básica de sobrevivência na importação que a descrição do produto seja a mais exata possível. Eu sei que a exatidão é bastante subjetiva, mas quem está no dia a dia da importação sabe que a Receita Federal entende como? Todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico. Então, como conferir a sua mercadoria antes do registro da importação? A Instrução Normativa 680, de 2006, tem um dispositivo que permite esse tipo de conferência. O artigo 10 diz que o importador poderá requerer, antes do registro da DI, a verificação das mercadorias importadas. A IN destaca que esse tipo de situação pode ser para dirimir dúvidas quanto ao tratamento tributário ou aduaneiro. Por exemplo, saber se a mercadoria é idêntica àquela prevista no ex-tarifário, como marca, modelo e outras coisas mais. Ou então, obter uma descrição mais detalhada possível. E como isso funciona na prática? Via de regra, é bem simples. O interessado, importador ou despachante aduaneiro, deve preparar um requerimento solicitando a conferência física de acordo com o artigo 10 da Instrução Normativa 680, dando como motivo dirimir dúvidas quanto à descrição completa, o tratamento tributário e a correta classificação fiscal da mercadoria. É necessário colocar uma cópia do conhecimento de embarque e encaminhar o chefe do setor responsável pelo despacho aduaneiro, aquele onde a mercadoria está. Ele irá analisar o pleito e, deferindo, irá designar um servidor para acompanhar a conferência. No dia e na hora marcada, esteja lá com um caderno de anotações que você irá abrir todas as caixas e anotar tudo o que é preciso. Por experiência, nem sempre é possível fotografar o conteúdo por questões de seguranças tributárias. Então, vá preparado para anotar o que for necessário. Leve um ajudante e levante tudo o que for preciso. E quais são os limites desta conferência? Essa é uma dúvida muito comum. Na prática, esta conferência é particular, que interessa somente ao importador. E a Receita Federal está acompanhando apenas por questões de segurança tributária. Nesse momento, ainda não foi iniciado o despacho aduaneiro. Não há um fiscal, auditor fiscal designado. E a Vistoria não irá substituir a verificação física pela autoridade aduaneiro por ocasião do despacho da declaração de importação, se for o caso, como, por exemplo, um canal vermelho ou cinza. Ela vai aproveitar, ela vai ser aproveitada apenas para você. Mas se houver um canal de parametrização que obrigue a conferência aduaneira, você vai ter que fazer tudo de novo, sem a possibilidade de invocar o direito de que já foi conferido. É isso que a legislação fala. E se você precisar de apoio profissional para impulsionar o seu comércio exterior, entre em contato conosco. Aqui embaixo, você vai encontrar um link para me contatar. Nós do Comexblog mantemos uma equipe de consultores especializados que irá lhe assessorar com demandas aduaneiras, operacionais, contábeis ou fiscais. Então, tem dúvida? Necessita de apoio? Clica no link aqui embaixo que a gente te contada. Preencha o formulário que eu te ligo em pouquíssimo tempo. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Se tudo isso que eu falei faz sentido para você, ou se ficou alguma dúvida, interaja comigo. Escreva seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar conhecer e comentar. Muito obrigado pela sua audiência e paciência por me ouvir até agora. E eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a ser mais produtivo no seu dia a dia. Até um outro vídeo!